É repugnante assistir o PT, através da sua presidente, Gleisi Hoffmann, defender terroristas do Hamas atacando Israel. Ainda existem corpos de jovens executados e queimados nas ruas, bebês decapitados, mulheres estupradas e mortas. O que precisa mais? O PT, por ideologia de esquerda, defende criminosos por nota. É nojento. Claro que nós não somos doentes políticos como eles, também não concordamos com bombardeios que matam crianças inocentes. Temos que separar o joio do trigo. Hamas está com centenas de reféns, mulheres, crianças, jovens. Essa palhaçada de Conselho de Segurança da ONU, presidido infelizmente pelo Brasil da gestão Lula, precisa no mínimo tomar vergonha na cara e ser firme. Hamas tem que ser derrotado, reféns liberados, bombardeios tem que parar. A vida das nossas crianças não tem nacionalidade ou posição ideológica. Hamas não é partido político, o PT. É um grupo terrorista.